Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra você 4 passos de como você vende mais utilizando marketing. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você está vendo esse vídeo, quer dizer que você está interessado sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Então já se inscreve no canal e também já aproveitando, dá o like aqui embaixo, porque quando você entrar no YouTube, o YouTube vai te avisar que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai acabar mandando o meu vídeo pra você também. O primeiro passo é você observar o seu público-alvo correto. Vamos dar um exemplo aqui. Se você vai numa farmácia, você vai querer, por exemplo, buscar um produto pra dor de barriga, porque você está com dor de barriga. Você vai lá e vê dois tipos de produto. Um produto fala que cura tudo. Cura dor de barriga, cura dor de cabeça, cura enxaqueca e cura, sei lá, calvície. E tem um outro produto que vai curar, no caso, a dor de barriga específica. Qual dos dois tipos de produto você vai comprar? Com certeza você vai procurar o mais específico, o que vai curar exatamente o que você quer. Por mais que o outro também pode até te ajudar, só que ele não é específico pra sua dor. Então é dessa forma que você vai ter que observar. Um público-alvo correto pro seu produto ou serviço. O segundo passo é a promessa primária. O seu produto oferece uma promessa pra o seu cliente, aquela pessoa que quer emagrecer. Você vai oferecer um produto que dê exatamente o que ela quer. Não vou falar pra você oferecer apenas o produto genérico, igual eu falei, emagrecer. Mas sim, uma pessoa que, por exemplo, tem acima de 55 anos, ela é divorciada e ela quer emagrecer. Então você, criando um produto específico pras dores dessa pessoa, pra dentro da realidade que ela vive, com certeza ela vai comprar o seu produto, ao invés daquele produto que é voltado pra público jovem, que quer emagrecer, e também pra público velho, e pessoas de tanto de 18 anos até 55 anos. Ela vai querer, na verdade, o seu produto, porque o seu produto vai atingir exatamente onde ela está querendo saber. Outro exemplo seria, por exemplo, a pessoa quer tocar violão. E você oferece um produto que vai ensinar ela a tocar flauta, tocar saxofone, e também, na outra parte, um outro módulo, vai aprender a tocar violão. É uma forma um pouco mais genérica. Mas, na verdade, você vai ter um outro produto que vai oferecer pra ela, pra ela tocar exatamente, passo a passo, o violão, desde o zero mesmo até o avançado. Qual dos dois produtos que ela vai comprar? Você tem certeza que ela vai comprar o de violão, passo a passo. Vamos agora para o terceiro passo. O seu produto, ele é diferenciado por quê? Vou dar aqui um outro exemplo pra vocês. A câmera GoPro, ela tá dentro do nicho de filmadoras, correto? Existe a Canon, existe a Nikon, e também tem a GoPro. Só que a GoPro, ela não tá concorrendo com a Canon, que é de fotografia e filmagem, ou a Sony, no caso, ou a Nikon. Na verdade, ela está concorrendo, ou apenas, na verdade, ela preencheu a lacuna de pessoas que praticam esportes radicais. Que essas pessoas, elas precisam de uma câmera portátil, pequena, e que elas possam também praticar esportes radicais de uma forma bem leve, sem estar carregando câmeras pesadas. Então, a GoPro, ela atingiu exatamente esse tipo de nicho. Então, por que o seu produto se diferencia? A GoPro acabou se diferenciando nesse nicho de mercado. O quarto passo seria como o seu marketing se diferencia. Vamos usar um exemplo aqui. Uma pessoa que queira vender, só que ela não sabe por onde começar. Ela tem todas as ferramentas possíveis que existem pra ela gratuitamente. Digamos, Facebook, Instagram, WhatsApp, os mais atuais aí. Ela vai procurar um produto. Ela acha um produto falando, você quer vender mais? Compre o produto e que você vai servir mais. Só isso. Aí tem um outro produto que ela acha e ela vê lá o seguinte. Você vai querer vender mais? Você pode utilizar o seu WhatsApp e o Instagram, pra poder aumentar ainda mais, alavancar ainda mais suas vendas. A pessoa vai olhar com outros olhos esse tipo de produto, porque ela vê que tem um diferencial no marketing desse produto. E tenha certeza que ela vai comprar esse tipo, porque ela se diferencia desse outro que é mais genérico. Bom, aqui foram os quatro passos de como você alavancar ainda mais suas vendas, através do marketing. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, eu vou deixar aqui em cima as minhas redes sociais. Ou se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição também, pra que você possa estar também se conectando comigo. Então fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto